Livre comércio de drogas em Porto Alegre. Os traficantes vendem de tudo num dos maiores parques da cidade. Eles nem se escondem. Os consumidores compram maconha, achixe e cocaína e consomem no parque mesmo. A poucos metros das crianças. À noite a ousadia é ainda maior. Os traficantes ficam a 100 metros de uma delegacia de polícia. Sai a primeira sentença favorável aos ex-moradores do edifício Palace 2, que desabou em fevereiro matando oito pessoas. Os bens do ex-deputado Sérgio Naya foram bloqueados e podem ir a leilão para pagar indenizações. A Polícia Federal mostra a gravação feita em julho dos interrogatórios dos homens acusados pelo assassinato do delegado Alcioni Serafim de Santana, morto em maio quando saía de casa. Um deles acusa o suposto mandante do crime, o delegado da Polícia Federal, Carlos Cruz. O senhor está me dizendo que o doutor Cruz lhe trouxe aqui para mostrar a pessoa que deveria ser morta. O delegado Cruz nega. Uma jovem de 21 anos reage a uma tentativa de assalto em São Paulo e é morta com um tiro na cabeça. Sara Magalhães Videira era estudante de engenharia de alimentos e tinha 21 anos. Ela conversava com um namorado dentro do carro quando os ladrões se aproximaram. Quando eles fugiram, ela foi atrás para recuperar o celular e foi baleada. E em Guaianazes, o terceiro bairro mais violento de São Paulo, outro tiro na cabeça. Num rapaz de 21 anos que estava estudando para ser metalúrgico. Marcos Fernandes estava voltando de um baile quando foi assassinado. O amigo que estava com ele ficou gravemente ferido e está inconsciente.